E aí pessoal, tranquilo? Nossa, eu tava com uma saudade gigantesca de vocês, de postar uma CTF aqui, de ver a comunidade, de fazer algumas lives, de conversar com vocês. Cara, tipo esses devs, esses strip kids, esses hackers fodões que tá aqui no canal. Mas pessoal, hoje eu tenho um comunicado muito legal pra vocês, é que eu recebi o convite pra palestrar na SecurityCast. E eu tô fazendo esse convite pra todo mundo que tá aqui, porque a gente tá com, acompanhando aquela hashtag, fique em casa. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como que vai funcionar as palestras do SecurityCast. Vai começar às 9h30 da manhã, vai ser a abertura e vai finalizar às 17h com encerramento. Às 9h30 vai ser a abertura, às 10h vai ser o To Begin it do TBD, às 11h, os perigos de roubos de identidade através de técnicas de OSINT, com Samanta Santos. Às 12h, de técnicas manuais, a tiração de ferramentas de testes de segurança, que vai ser a palestra que eu vou elaborar. Vai ser uma palestra um pouco voltada mais pra programação e como que um pentester, tipo, olha o cenário e como que ele consegue automatizar aquele cenário. Que basicamente a ideia é, ah, eu achei uma vulnerabilidade, como que eu faço pra deixar aquela vulnerabilidade automatizada? Às 1h vai começar a CTF, lembrando que aqui, ó, inscrições pra CTF serão disponibilizadas no dia 21 de 5 de 2020, às 10h, pra galera se registrar. Não esqueçam disso, quem for jogar o CTF. Às 11h, a gente vai ter o anti-tumping em máquina de cartões por julho delta, às 15h, 3h. Notas sobre triptoanálise aplicada, com Leidson, a Campus, desculpa se falei o nome do senhor errado. Às 4h, Hope, conceitos de exploração com Elvio Júnior, também, desculpa aí se falei o nome do senhor errado. E às 17h a gente vai ter o encerramento. A gente tem um link da vaquinha, da Secret Cash, que vai ser a contribuição para todas as pessoas necessitadas devido à calamidade instaladas pelo Covid-19. No caso, o nosso maquiavélico coronavírus. Mas então, pessoal, a gente tem alguns mecanismos de comunicação. Como que ele tá sendo? Eu vou clicar aqui na vaquinha e vou mostrar o grupo do Teleram, do Security Cash oficial, para a gente entrar. Esse aqui é o grupo da vaquinha. Atualmente, a gente conseguiu R$25,00 arrecadado para ajudar na causa. Então, pessoal, a gente é uma comunidade ativa, a gente vive na internet. Vamos ajudar os outros? Tipo, eu não tô sendo remunerado por isso e os outros profissionais não estão sendo remunerados por nada. A gente tá fazendo isso porque a gente tá apoiando a hashtag Fica em Casa. Então, fica em casa, assiste nossa live, vamos debater sobre vários assuntos de InfoSec. Então, ajudem. Vocês não precisam colaborar com o profissional que tá aqui, auxiliando, te dando conteúdo. Não. Ajuda as pessoas que realmente estão precisando e ajude na vaquinha da Security Cash, beleza? Eu conto com o apoio de vocês. E aqui a parte a gente tem, a parte do Teleram, que esse aqui é o link oficial, que é o t.me. Security Cash oficial, que ele vai retornar nesse grupo aqui, ó. Vou pôr esse aqui, é o do Calango. Cadê, cadê, cadê? Deixa eu clicar e abrir aqui de novo. View on Teleram. Aqui, beleza? Esse aqui é o link da Security Cash. Cara, e eu tava olhando aqui, só tem gente fera. Beleza? Então, pessoal, o convite tá aberto pra vocês. Eu espero todos vocês lá. E se possível, por favor, curtem, compartilhem, comentem e hashtag Fica em Casa. Tchau, tchau. Então, uma boa tarde, uma boa noite e um bom dia.